Meu achismo leva a crer que a polícia é meio antifrecho. Essa é a minha visão. Do tipo, ah, o frecho fala umas coisas aqui, vai desmilitarizar a polícia. Tem gente que não entende o que é desmilitarização, acha que vai acabar com a polícia. Imagina acabar com a polícia. Você tem que criar meta. O recado inicial para a polícia é vai valer a pena ser um bom policial no Rio de Janeiro. Esse é o recado. Vai valer a pena ser um bom policial no Rio de Janeiro. Ou seja, vai ter valorização nessa polícia, vai ter formação. Os praças vão ser promovidos com critério transparente e justo. Você vai ter investimento na estrutura da polícia e outra formação. Agora, vai ter corrigedoria forte. E vai ter gente à frente da polícia que é séria. E vai ter tecnologia. Por que não tem... Por que alguns laudos de cada velho não são eletrônicos? O Rio tem recurso para isso? Tem. O Rio tem grana para isso? 80% do petróleo brasileiro vem do Rio de Janeiro. O problema é a qualidade do gasto. O problema é a qualidade do gasto. Porque na minha cabeça... O problema é essa máfia. O Rio tem recurso. O Rio tem recurso do petróleo e o Rio é um desperdício no que diz respeito a recurso fora da economia do petróleo e gás. Que seria um New Deal verde, né? Como o mundo inteiro está discutindo. O Rio hoje poderia ser campeão de reflorestamento de Mata Atlântica. Ou seja, você trabalhar com... O Rio está falido. O Rio está falido. O Rio tem uma dívida com o governo federal que é enorme. 180 bi. Então, você tem uma dívida que é enorme. Que são mais do que dois orçamentos. Você tem que renegociar a dívida. Agora, o Rio hoje arrecada muito bem. O Rio tem 80% do seu petróleo que utiliza mal. Porque menos de 25% das empresas utilizadas no petróleo vem do Rio de Janeiro. Isso é fruto dessa máfia. Então, o Rio tem saída econômica para dentro da economia do petróleo e para fora da economia do petróleo. Agora, tem uma crise de credibilidade. Sim, governadores presos. E tem uma crise de qualidade de gasto. Agora, na hora de investir... O Freixo está indo para a rede de TV. Ah, é verdade. Eu fui para a rede de TV e falaram. Não, vai ser do caralho. Vai ser do caralho. Chega na hora, não tem aqui o camarim. Não tem não sei o que, não sei o que lá. E é difícil fazer um trabalho. E está indo bem o meu trabalho lá. Faço. É legal. Mas não dá para achar que vai ser a CNN. Entendeu o que eu quero dizer? Lógico. Porque, às vezes, eu vejo você como candidato. Você está assim, porra, vai ser legal para caramba. Ó, policial, você vai comer bem. Fulano de tal. Porque são promessas de alguém que está querendo mudar. Mas quando você entra, me dá a impressão que um político que quer se eleger no Rio de Janeiro é igual o Bop. O Trope, a gente é maravilhoso. É igual aquela cena do Bop quando ele entra na polícia. E o cara quer mudar o Neto e o Matias. Eles entram na polícia e falam, pô, vou mudar isso daqui. E aí a gente vê aquela porra toda sucateada. Que tem que falar com o Tonhão. Que tem um jeitinho aqui. Você tirou meu carro. E é isso que me incomoda, às vezes. Assim que eu falo... É um pouco de Gotham City, né? Pois é, cara. O último Batman. Quem viu, entende o que eu estou dizendo. É. Você pode falar toda a verdade. Qual é o jogo entre a vingança e a esperança. O Rio tem muito de Gotham City ali, né? Quem viu o último Batman está entendendo o que eu estou dizendo. Acho que não precisa nem ver o último Batman. É só ver o Topa de Elite. E todo mundo viu. Que é aquela coisa do tipo... Claro. Depende com quem você está, Maurício. Então, por exemplo, uma coisa é eu dizer isso. A outra coisa é eu dizer isso do lado do Pinheiro Neto. Do lado do Coronel Robson. Tá. Do lado... Tem outra coisa que não posso falar o nome ainda. Uma coisa é eu dizer isso sozinho. A outra é eu dizer isso do lado dos caras que dão legitimidade e sabem como fazer.